E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jacques, do Muito Vale Ação Jiu-Jitsu, e hoje eu tô aqui na Academia Deep. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o meu sensei Daniel Feijão pela confiança de liberar a chave da academia aí pra mim. E eu tô aqui com o Mike. E aí, belezinha, bro? Boa, tranquilo? Mike, preparador físico. Se apresenta aí, né, cara? Ficar eu te apresentando, pô, vai lá. E aí, galera? Como o Jaime já falou, preparador físico aqui da Deep, né? Auxiliando a galera a competir agora o Mundial no próximo mês. E, cara, um pouco a respeito também sobre mim. Pô, muito tempo participando com envolvimento com treinamento de força, principalmente com levantadores básicos, alguns olímpicos júniores ainda no Rio Grande do Sul. E também ter alguma participação com alguns atletas que também é do Jiu-Jitsu, do MMA, enfim. Aí vim aqui hoje dar um suporte aí pro Jaime e também colaborar com a equipe da Deep. Massa, show de bola. Seja bem-vindo. A gente combinou agora aqui esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo. Nós até ontem colocamos no Instagram lá, muito mais ação de Jiu-Jitsu, pedindo pra galera fazer perguntas e tal, pra gente poder responder. Então esse vídeo aqui é respondendo essas perguntas lá, beleza? E a primeira pergunta aqui é do Raul Riva, que diz o seguinte, Mark. Pergunta do Coroa aqui, que pesa 57 quilos. É melhor treinar cardio ou força? Então, eu acredito que a resposta já tá no próprio peso da categoria, né? Um cara de 57 quilos, ele vai produzir menos força que alguém de 80 quilos. Isso é natural, né? Porém, no Jiu-Jitsu, por ser um esporte que ele tá levando agora a preparação física pro alto profissional, ou melhor ainda, enxergando como necessário, o treinamento de força ele é a base, entende? Porque o Jiu-Jitsu é um esporte onde ele, vamos dizer assim, ele usa de vantagens pra que tu não use a força. Só que vai dizer isso pra um cara que nem o bochecho não usa a força. Impossível, né? Não, não é o caso. Então, treinar força é muito bom, vai te ajudar muito. Vai fazer com que tu tenha uma economia de energia dentro do teu rol. Isso vai te ajudar bastante. É claro que a parte cardio, ela é muito importante também, mas, pô, treinar Jiu-Jitsu é o melhor que tu faz pro teu cardio. Até porque assim, né, Margie? A técnica, ela tá disponível pra muita gente hoje em dia, né, cara? Então, assim, quando os dois não tem nada, nem técnica e nem força, se o cara tem um pouquinho mais de técnica, ele se sobressai, certo? Se os dois tem técnica, quem tem um pouco mais de força, ele se sobressai, né, cara? Exatamente. Então, eu acredito que a força também seja... É assim, muita gente diz, putz, no Jiu-Jitsu não se utiliza força, não se deve utilizar força. Cara, não se deve utilizar força em demasia. Ou não se deve utilizar somente a força, né, cara? Perfeito. Não dá pra deixar a força, ela travar o teu jogo, por exemplo, né? É claro. O exemplo, a gente não sabe a graduação aqui do amigo, né? Mas se você pega, por exemplo, final mundial, faixa preta, técnica não falta, né? O sobressai, o mais preparado, a melhor estratégia. A gente viu, agora, o Bochecha e o Leandro louca. Porra, vai falar o quê? Vai dizer que os caras não têm técnica? Impossível, né? Impossível. O Bochecha conseguiu a diferença, ganhou por uma vantagem, ou eu acho que foi uma punição do Leandro. Mas, cara, deu pra ver que ele tava muito mais inteiro na luta toda, porque é um cara que tem muita força, né? Perfeito. Perfeito, né? Então, putz, tem essa diferença. De resposta é aquela coisa. A parte de cardio, óbvio, ela é muito importante, mas a força vai fazer a diferença. Se torna um jogo econômico. Poxa. E a segunda pergunta que a gente tem aqui é do... Rapaz do céu, Dione Zumbelino. Acho que é isso aí. Olha só a pergunta do Bro. Treinar gripado atrapalha o rendimento ou não? É, então, eu acredito que a resposta é um pouco lógica, né? Tu não te sente tão bem quando tá gripado, quando tá normal, quando tá bem, né? Então, é óbvio que tu já tá gripado. Tu treinar gripado vai baixar o teu sistema imunino. Pode ser que piore a gripe. Esse negócio de, ah, bota a gripe pra fora, é meio complicado de concordar, entende? É uma questão... Se tu ir e participar ali daquele dia do treino, ok. Mas não se cobra desempenho, porque não vai ter. A terceira pergunta é do Fernando Rafael. Eu imitei o Galvão agora. Sou magro, peso 64 quilos e tenho 1,85. Parênteses aqui, eu tenho 1,84, uns centímetros a menos e peso 90. Quase 26 quilos a mais que o brother, né? E sou competidor de jiu-jitsu. Nas competições, o meu gás se esgota muito rápido. O que eu posso fazer em relação a isso? Outra questão, queria muito ganhar algum peso. E músculos também. Devo começar uma dieta especial? Cara, sim, tá? Inicialmente é o seguinte, pra tu tá rendendo tão pouco, principalmente falta energia. Esgotou muito rápido. Pô, tem questões assim como adrenalina de competição, né? O cara que não tem experiência, ele vai ficar muito adrenado, fica muito agitado, não controlar a expuração, não controlar o jogo. Faz muita força que não precisa e se esgota, né? Então é o primeiro fato esse. Eu lembro quando eu comecei a competir, quando eu competia de faixa branca, faixa azul. Cara, do céu, era um inferno, cara. Eu também pesava 67, 70 quilos naquela época e também fazia muita força, cara. Então eu ficava muito desgastado, né? E segundo, né? Pra tu evoluir quanto a treinamento, carga, ganhar peso, é comida, cara. Não adianta... Não é só suplementação, né? Quem pode, obviamente, responder muito melhor e o que eu sugiro é procurar um nutricionista. Porque esse profissional vai te ajudar de forma muito específica, bem direcionada pro teu caso. Cada pessoa responde de um jeito. Então ele vai te ajudar nesse sentido de se preparar, cara. Se tu quiser ganhar peso, vai ter que comer muito. E isso deve estar meio já... Pouco fora do teu habitual por ser tão alto e tão leve, entende? Já com a característica desse cansaço. Ô, Mike, o processo de ganhar peso, ele demora, cara? É de um dia pro outro? Ou, tipo, em um mês eu vou pegar 5 quilos de peso e tal? Como é que funciona esse troço? Não, cara. Ganhar peso demora um pouco, tá? É um processo que ele é bem gradativo. Às vezes, assim, o processo, por exemplo, uma mudança de categoria, tá? Se tu tá no piso de uma categoria e tu quer ficar lá, pelo menos assim, na zona média da próxima, esse processo pode demorar ali 6 meses. Dependendo da tua facilidade ou não, esse projeto pode levar um ano, né? Porque também não adianta tu subir de peso e ser um peso que ele é gordo, entende? O peso, ele tem que ser produtivo, entende? A gente viu um exemplo muito bom de mudança de categoria no jiu-jitsu e com excelência que eu já comentei aqui nesse vídeo, que é o Leandro Loh. Cara, teve um ano que ele ganhou o Mundial de leve, no outro ano ele ganhou o Mundial de médio, no outro ano ele ganhou o Mundial de meio pesado e no outro ano ele tava lutando pesado, cara. Então, assim, putz, em um ano ele evoluía uma próxima categoria. É um processo. É um processo. Eu acho que é um perfeito exemplo de entender que levou-se um ano pra isso acontecer pra cada categoria. É claro que o seguinte, a pessoa, ah, nunca fez preparação, daqui a pouco, não sei se era o caso dele ou não, se já fazia antes, mano. Começou a fazer, começou a ter uma resposta de treino, uma alimentação, acompanhamento? É claro que é um profissional, mas ele buscou os mesmos profissionais que vocês devem procurar. E ele, pô, almejou ano a ano ser campeão de uma categoria, pô, o projeto foi de um ano. Então, você leva esse tempo médio ali. Tu tem que mudar de categoria, se fixar naquele peso pra depois tu aumentar um pouco mais e aí é gradativo, pessoal. Não adianta ter pressa, não adianta forçar. É gradativo. O importante é manter o plano. Esse é o importante. A nossa próxima pergunta é do RafaelChina22. Ele perguntou o seguinte, um atleta que não tem tanto tempo livre pra treinar, o que indica pra dar um up e ganhar maior resistência física ou explosão pro jiu-jitsu? Beleza. Cara, existe assim o seguinte, isso é uma coisa que até a gente tá falando, a gente começou a usar na deep, né? Num período que a gente teve uma transição de treinamento pra galera começar a bater o peso e mudar o ponto de característica. Que é, são tiros na pista, tiros, trabalho de HIIT, trabalho de densidade muito alta. Mas que principalmente que demandem, eles precisam ser rápidos, né? Muitas vezes a gente tenta fazer a coisa rápida, mas o corpo ainda não reconhece isso. Então ele não sai rápido como deve, pode ver. Então alguns sprints de 100 metros, 50 metros. Alguns tiros de 400, porque existe um processo fisiológico em tiros de 400 que não acontece em 100 e o contrário também. Então isso do meu ponto de vista, se tu não tem muito tempo, se tu não tá disposto a ir numa academia treinar, um estúdio treinar, eu acredito que a pista num parque, daqui a pouco numa faculdade, universidade, tem esse acesso livre. Eu acho que é um bom trabalho, dá pra tirar muito proveito dali. É, por exemplo, é meu caso, eu não tenho muito tempo pra treinar. Eu trabalho o dia todo, então o cara acordou às 6 da manhã, 6 e meia da manhã, trabalho o dia todo, 6 horas da tarde, chego em casa e aí vou bem pro jiu-jitsu e tal. Foi o que aconteceu naquele domingo, eu filmei, pra quem não viu ainda, tem... Eu até vou colocar no primeiro link da descrição, primeiro treino do domingo no parque, lá do vlog que a gente tá montando aí pra competição. Tem um treininho lá no parque, que o Mike mandou pra mim. Tiros de 400 metros e tal, dá uma olhada lá, acho que vocês vão curtir lá. E é mais ou menos nessa linha aí de ganhar gás, de ganhar explosão, ganhar resistência. É, é muito importante que quando a gente faz esse tipo de trabalho de velocidade... Eu tenho que tomar uma câmera aqui. Hã? Eu tenho que tomar uma câmera. Deu queimbra no mais. O importante nesses trabalhos de velocidade de pista, ou que tu for fazer trabalho com saltos, por exemplo, é que eles precisam ser intensos, entende? Isso, a gente pensa, não, é legal treinar intenso. Pô, é legal até o terceiro tiro, né? Dali em diante, muda bastante a característica. O que eu digo pra manter o pessoal bastante motivado nisso é que o teu treino é reflexo no teu jiu-jitsu, entende? Se tu treina amarrado, se tu segura o tiro, reflexo no teu jiu-jitsu depois, entende? Se tu quer ser um jiu-jitsu pra frente, se tu quer pôr o ritmo na luta, se tu quer, daqui a pouco, ter o controle do teu oponente, tem que ter gás pra isso. Sim. E tu tem que treinar pra isso, entende? Então o que tu faz na tua preparação é reflexo no teu jiu-jitsu depois. Osso. A nossa próxima pergunta é do JuBNM. A questão é sobre fadiga na pegada e antebraço. Quais exercícios posso utilizar nos treinos para minimizar isso em campeonatos, já que em compensões existe o fator adrenalina? E obrigado e parabéns pela iniciativa, Jai e Mike. Valeu, eu te agradeço. Cara, é o seguinte, exercícios que vão fazer trabalhar a tua pegada, tá? Exercícios que exijam pegada ao natural, né? Como barra, por exemplo, barra fixa, se pendura e faz, e tu praticar isso, certo? Exercícios como levantamento de terra. É um ótimo exercício de pegada. Exatamente. É um exercício que tu depende da pegada pra que ele aconteça. E tirando o benefício desses dois exercícios, não só pra pegada, mas pro jiu-jitsu em geral. Primeiro, porque a gente identifica, né, a maioria dos lutadores tem fraqueza nas costas, entende? Pela posição. Como joga muitas vezes por baixo, entende? Não precisa usar, ou então fraqueza na perna, não consegue esquentar a posição. Então, exercícios assim, que existem pegada, como terra, como uma barra, uma barra com peso, dependendo da situação ou da pessoa, né? Sim, sim, sim. São exercícios que naturalmente vão exigir tanta pegada. A gente tem casos aqui na academia, eu pra fazer barra, eu parto, né, cara? O Leandro faz com 20 quilos nele. É, mais 24 quilos pendurados. É, mais 24 quilos pendurados nele, né, cara? Exato. Depende de pessoa pra pessoa. É, perfeito. Tem pessoas que vão ter facilidade pra algum exercício, a mesma facilidade que tu tem pro terra, o Leandro já não tem. É, é verdade. Mesma característica. É, dá uma moral aí. Mas o... Via de regra, pessoal, é... Tem que exercer a pegada. Então, não dá pra treinar de luva, não dá pra treinar de luvinha, em qualquer lugar, não dá, não dá. Não rola, né? Não dá pra usar straps. Straps é uma faixa que tu passa no punho e enrola na barra, entende? Ela alivia a força que tu tem que fazer na tua pegada, entende? Aí tu pode levantar mais peso, mas pra esse tipo de situação não serve. Tu quer ganhar pegada, entendeu? Tu quer exercitar aquilo ali, né? Tu vai ter que botar no trabalho, tá? E galera, muito importante, fazer força. Fazer força é usar peso, entende? Mas o peso que, obviamente, tu consiga fazer, né? Fazer com qualidade, fazer com técnica. Certo? Porque fazer de qualquer jeito não transfere também. Então, galera, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo que a gente respondeu as perguntas aí da galera do Instagram. Mike, muito obrigado, irmão. Valeu. Uma honra. Muito obrigado mesmo, nós, né, Leandro? Esperamos aí que a gente possa fazer mais vídeos aí. Sim, com certeza. Saiba que a equipe do Muito Mais Ação, que basicamente sou só eu, eu e o Rucão, né, eu tô lá dando uma moral. A gente sempre conta com a tua participação aí. Beleza. Beleza? Muito obrigado, obrigado pelo resto das perguntas. E até uma próxima aí. Beleza. Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Beleza. 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 Beleza.